Segundo o depoimento que a vítima prestou na delegacia, essa confusão teria começado quando o ator Rafael Cartoso freou bruscamente com a picape dele em frente a esse restaurante que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste aqui do Rio, assustando os clientes e alguns funcionários. As imagens mostram como essa confusão começou. Começa com o Rafael na calçada, falando com o garçom, mas chamando pelo gerente do restaurante. O garçom tenta intervir, mas não consegue. Quando o gerente vem, ele inicia uma discussão com o ator, mas logo eles vão a vias de fato e Rafael Cartoso agride o gerente do restaurante. Eles então até saem da imagem, mas depois essa confusão continua. O gerente, já agredido, machucado, vai para o meio da avenida, Rafael vai atrás dele também. Esse gerente é atingido com socos e também com chutes e aí a turma do Deixa Disso aparece se tenta separar a briga.